O Valder Lino é morador do Jardim Santos Dumont, em Bauru, há mais de 30 anos. Segundo ele, o bairro está abandonado pelo poder público. Só mato, não tem benfeitoria nenhuma, não tem asfalto, não tem nada para melhorar para nós, só imposto alto. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui, Sr. Val, é a quantidade de lixo, né? Lixo por tudo é rua. Vocês viram aí, vocês estão filmando, é lixo nessa rua, na de cima, em toda parte tem lixo. Como é que é a questão da iluminação pública aqui? A iluminação nas ruas, onde tem morador, é até boa. Onde não tem, não tem iluminação também. Iluminação em ônibus, para nós é um problema. O que vocês esperam da prefeitura? Nós esperamos, eles olhem por nós, né? Vem fazer uma melhoria no nosso bairro, quer dizer mais morador, quer dizer melhoria, teremos mais morador. O vereador Marquinhos Souza, do PSDB, esteve no local e conheceu em loco as dificuldades de quem reside no bairro. Muito lixo, terrenos completamente abandonados e ruas sem asfalto estão entre os problemas enfrentados pelos moradores. Acompanhou a visita o secretário das administrações regionais, Jorge Souza. Ele falou com a equipe da TV Câmara e pontuou as ações que devem ser tomadas pelo poder público para minimizar o drama dos moradores. O que a gente vê claramente é que há deposição de resíduos diversos aqui, né? Tanto galho, lixo orgânico, até animal morto. A secretaria das administrações regionais, ela consegue vir e fazer a retirada desses resíduos. Estaremos também comunicando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que eles façam uma vistoria de rotina no local, com o objetivo de estar coibindo a ação de deposição irregular. A gente está aqui com essa visita técnica com o vereador Marquim, tomando conhecimento da situação, a gente lamenta toda essa exposição de resíduos ao ar livre, né? Que, infelizmente, a comunidade acaba não tendo, assim, uma atenção em relação ao destino final correto dos resíduos. Faremos aqui a limpeza, né? E, como eu já disse, a gente vai estar passando para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que ela também tome conhecimento do que tem ocorrido aqui, para que ela faça um trabalho preventivo também. Marquim aponta que a solução pode ser a criação de um canal direto entre a população e o poder público para a solução de parte dos problemas. Estamos dando uma sugestão também, vamos falar com a Secretaria do Meio Ambiente para que se tenha um número de WhatsApp para denúncias, né? Daí a gente vai providenciar, junto com a Prefeitura, placas para a gente colocar nesses locais que são de maior ponto de descarte para as pessoas, os próprios moradores que flagrarem o descarte irregular faz a foto, né, da placa do carro e denuncia. Vocês estão vendo ali um local que já foi colocado fogo, né? Vocês acabaram de ver aqui a cena anterior e olha essa cena também. Então, assim, além do pessoal fazer o descarte, né, um crime ambiental ainda vem e coloca fogo. É lamentável, mas nós estamos aqui, vamos seguir fiscalizando a nossa cidade, vamos seguir aqui cuidando para que a gente tenha aí uma cidade melhor para todos viverem aqui, a nossa querida Bauru.